Cheguei! E aí, Junão? E aí, galera? Beleza? Se liga aí que vai começar, hein, meu? E aí, Junão? Carnavalzinho tá bom pra você, né, cara? Carnaval no Junão, mó obra na casa dele, meu, os caras tão enchendo o saco, né? Mas, meu, tá cheio de saco de entulho aqui atrás, os caras trabalhando lá, mas já é assim, meu, mansão dá trabalho mesmo de manter, cara, precisa fazer um monte de coisa. E aí, galera? Segundo ano aí, Carnaval, tamo aí com mais um Louco da Semana e já prevendo aí, acho que a gente vai ter que... Acho que a gente vai ter, não, a gente vai começar a fazer umas coisinhas diferentes, né? Só pra apresentar, Junão, eu sou o Flávio, nós somos Louco, Los Condes, cara, bem-vindo ao canal aí, quem tá chegando agora, se curtir, já dá o likezinho, se inscreve no canal, ativa o sininho, igual o Leozinho fala, cara. Vou pôr o Leozinho aí. É, se inscrever no canal e dá o like. E não esquece do sininho, né? É, ativa o sininho. Viu só? O Leozinho é parça, cara, filho do Fábio e da Michele, né, cara? Sempre tá com a gente aí, moleque, curte pra caramba. E também aproveitar, já que falando de molecada, a gente tá em época de carnaval, o filho do Márcio, cara, que eu não vou lembrar o nome, que curte pra caramba a gente, cara. Quando toca musiquinha, ele sai dançando e tudo. Ô, Márcio, legal pra caramba, molecada curtindo aí. E tamo começando, né, meu? Mais uma semana aí que vem. Esse fim de semana aí foi bem diferente, não deu pra gente fazer muita coisa que a gente costuma fazer na rotina nossa, né, Junão? Teve meu aniversário que foi na sexta-feira e sábado a galera veio confraternizar. Cara, teve uma história legal. Vou até colocar aí a primeira parte na sexta-feira, dia do meu aniversário, cara. Ó, se liga no rolê. Família toda. Hoje é sexta-feira, tem que gerar conteúdo, né? Azul, né? Azul. Tem que gerar conteúdo. Aniversário meu hoje. Vamos buscar a gente no aeroporto. Nós estamos indo até São Paulo, porque amanhã nós vamos fazendo uma festinha. E vai ter gente aqui, hein? Eu tô achando, né? Pelo menos umas dez pessoas. E aí, Roberto, parando o trânsito. Puxa essa bolsa aí. Fica tranquilo, o cara tem um monte de carro na frente dele, ele fez isso só pra causar. E aí, obrigado. Parabéns pra você. Eu tô gravando. Eu tô gravando. Você já vai entrar no louco da semana. Já fez isso. Ah, mas você fez isso. Eu fiz, porque não tem jack no mercado. Você tá brincando. Pois é, vocês beberam tudo. Amor, que delícia você. Bem-vinda a São Paulo. Vamos comer, porque eu tô com fome. Nossa. Coitada. Tá com fome. Cara, essa mulher é um perigo. Que delícia você. Que delícia você. Que delícia você. Exagero. Hello, fans. Hello, Brasil. Fala aí pra todo mundo. Oi. Cheguei. Vai, que meia. Eu vou ver lá como é que eles estão de horário, né? Porque eu não posso chegar lá e falar. Eu tô vindo cortar o cabelo, para tudo. Se ele falar, corta agora. Eu falo daqui meia hora, eu já vou vendo. Ah, tá. É, acho que é. É, happy birthday to you, tio. E aí, irmão. Beleza. Parabéns, mano. Boa, valeu. Beleza. Oi, Mariana, Borges. Borges. Minha filha, Roberta. E aí? E o Tiagão? E aí? Faltou o bolo. Ô, louco, cara. Você tava escondido aí embaixo, meu? Quietinho aqui. Puta, me fala. O bolo eu tava esperando que tava aqui, eu vivo. Eu vim pro bolo. Se não deu o horário certo, eu não quis economizar. Ô, caraca. Não, chega aí, pode ligar agora. Vou cortar o cabelo, ó. Presente, ó. Isso aí. Essa é a dívida. Olha aí. Tem jeito de ficar bonito, ô, Varjão? Faz um milagre, hein, lindo. Tô fazendo dia de princesa. Ó. Aí, ó. Pé bonito, uma beira. Aí sim, tá. Viu? Que tinta você usou pra deixar dessa cor aqui? É, branco... Branco-melho. É, cromado. 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 Silver. Silver. Eu tô na fase... Silver tight. Eu quero, pra combinar com a moto, que a moto é nega, né, meu? Aí já deixa o cromadão assim. É, nega com cromado. Pô, Varjão. Valeu, deu talento aí, né? É nóis. Só batendo esse caderno, achou a roupa, um gol. Meu programa de paulistano, comendo. Ó o que tem, ó. Hoje tem comercial de calabresa, esteca, filé de frango, esteca de frango. Oba! Tem contra filé milanesa. De fígado? De fígado? De fígado? De fígado. O que é o que é o Lula? Oi Roberto! Oi! Oi Roberto! Oi! Eu ia ter medo! Ele me deu tão cobrido! Você tá vermelha? Tá nada! Eu tô! Claro que eu tô! Tá vermelha nada! Caralho! Porra! Que merda! Não passa agora perto dele não que eu não quero ver nunca mais! Não! Agora eu vou encostar lá! Pelo p**** de Deus! Por que que eu não... A Roberta tá... Putz, não temos. A Roberta fazendo arte em São Paulo. Mas era pra gente passar vergonha. Fazendo a gente passar vergonha. Não, não era pra ele ter olhado. Você acha que não ia olhar? Você fez, ei, ou, 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 eu tudo bem. Mas aí quando eu faço a palhaçada maior, o cara olhar. Não, não, não era pra ter olhado. Aí não. Você tinha que ter visto a minha cara de imbecil. Eu tinha ouvido assim, ó. Eu fiz assim, ó. Vou passar lá do lado agora. Não, pelo amor de Deus. Eu vou me desconder abaixo de mão. O Fusca tá ali. E aí, nós estamos chegando, Roberta. Não. Tá chegando mesmo, olha lá. Vai, gente, não é, mas... Ai, meu, Roberta, caramba. O Fusquinha tá ali, ó. Olha lá, tá chegando mesmo. Então eu vou... Vai assumir? Vai manter a bolsa. Eu vou botar as peças pra fora. Não, eu vou tá louca. Olha, até o cara ficou duro. Acho que ele ficou com vergonha. Isso. A Roberta, a louca, cara. Veio lá do Rio, a gente foi buscar ela lá. E, meu, comédia, meu. Mulher comédia, cara. Ficou em casa lá. É que não dá pra gravar tudo, senão vai virar reality show aí daqui a pouco, né, cara. Mas teve muita coisa legal. Vamos falar um pouco de moto, né? Que é... Ah, não. Vou até... Antes de falar um pouco de moto, vou dar um resuminho do que tem nesse louco da semana aí. Então tem meu aniversário. Domingão a gente foi pra terra. Né? Tem os loucos, cara. Tem muita coisa bacana. Agora que eu falei, vamos voltar pra... Né? Cara, a gente sempre preza, assim, o negócio que a gente fala do Los Contos. É lógico. A gente tem amigo graças à moto, né, Jeanão? Motociclismo é uma coisa que fez a gente conhecer muitas pessoas e fazer muito amigo. Mas não é a única coisa que a gente gosta de falar. A gente gosta de falar de tudo, cara. Então moto é importante. E, vamos abrir um parênteses assim. Moto, né? A gente tem Harley. Mas é qualquer moto, cara. A gente curte e moto, né? E bora lá, cara. Essa sabadão rolou o meu aniversário, cara. E aí, o Luiz Sérgio, meu primo, muito leio. Você sabia, né, seu cachorro? Puta vida, cara. Os caras armaram uma pra mim, cara. Luiz Sérgio, meu primo lá de Curitiba, armou uma bacana pra mim. Vai chegar até aniversário, velho. Eu sei quanto tempo você vai fazer esse ano aqui. E eu não vou falar agora. Eu vou deixar pro dia do teu aniversário. Eu vou falar quantos anos você tá fazendo, tá, ô tiozão? Deixa comigo. E eu vou aproveitar pra agradecer a galera. Cara, todo mundo mandou mensagem. Esse cavalo aqui mandou mensagem. É, meu, a galera toda, meu. Cara, é que eu sou malvadão. Se eu não fosse malvadão, eu ia ter até chorado com as mensagens que a galera mandou. Mas eu não sou dessa, não, cara. Eu sou malvado. Eu olhei ali e falei bacana. Pô, legal pra caramba. Mas, puta, agradecendo a todo mundo aí que veio prestigiar, que teve um tempinho pra dedicar aí, pra mandar uma mensagem positiva. Galera que mandou no Facebook, no Instagram. Pô, bacana pra caramba. Eu até achei que eu tenho um pouquinho de amigo aí. Achei até que as pessoas gostam um pouquinho de mim, Junão. Falei, caraca, meu. Bacana pra caramba. Mas vamos aí, vamos seguindo, gente. Sabadão a galera reuniu lá, né? Vê aí a segunda parte. Aí você acorda de manhã no dia que quer fazer a festinha. Olha o tempo. É aqui, ó. Vai ser aqui. Daqui a pouco vamos ver. O tempo tá feio, né? Aí, ó. Será que vem gente de moto? Eu vi. Ó, só falar aqui, ó. Aqui é o lado coxinha. É ruim, hein? Aqui é os caveiros, ó. Os caveiros, você vai de moto aí sim. Parabéns, Gabriel. Aí sim, meu. Os caras chegaram aqui em moto. Chegamos, chegamos. É isso aí. Opa, amor. Parabéns, irmão. Parabéns. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, bem-vindo aí. Obrigado por ter vindo. Aqui é tudo coxinha. Coxinha, coxinha, coxinha. Aí, coxinha. Não, não, você tá perdoado. A moto dele tá de castigo, cara. Coxinha. Tá todo agumado. Mas é hora do discurso aqui nós vamos ver. Não tem discurso aqui, né? Vai ser. Não tem, não. Não tem mais lágrima. Não, não, não. A minha moto tá resfriada. Não, é. É porque ia ter muita aglomeração aqui. É sentimental. É sentimental, cara. É, eu sei. Você percebe quando as pessoas gostam de você, principalmente quem tem moto. Quando você vê um tempo desse, olha o tempo, olha o chão. E a galera veio, cara. E a galera veio, cara. Porra. E a gente tem um desconto, né? Passou, passou. Tem que respeitar, porque veio, veio de moto, cara. E a patroa veio também. Aí sim. Aí sai caveira mesmo. Aqui eu entendo. Então sem moto, né? Isso. Logo a gente vai fazer logo. Se Deus quiser, né? Vamos ver se a moto tá pronta logo. Tem que batizar, né? Batizar, tem que batizar. O setor aqui da mesa eu vou apresentando. Aqui é a parte coxa. Porque todo mundo vê de carro. O Marquinho, você já sabe que garuou o que acontece, Marquinho. E terra. Terra e terra. Muito menos. Não pode sujar. Não, não pode sujar, né, Cris? Não, jeito nenhum. O Rodrigo falou que não vê com a da esposa. Entendo. E o Flavinho virou coxinha já, né? Você tá dando aula pra ele. Sempre tem. Aqui tem meio, ó. Aqui é misturado. Tem coxa. Muito coxa. E tem raiz. Raiz, cara. E aqui o Marcião, a gente sabe, vai sair a moto. Agora vai, né, meu? 70 dias sem moto, cara. Isso é uma história que a gente vai contar depois. Aí fica o resto do tempo na garagem depois. Aí, né? 70 dias sem moto. Aí quando a moto ficar pronta, sabe o que ele vai fazer? Meu, a moto ficou bonita. Deixa em casa. Deixa aí, exposição. Não vai querer andar. Não vai querer andar, cara. Só paninho de microfibre. Só paninho de microfibre. É, paninho de microfibre. É, é. Eu acho que vai acontecer isso. Eu acho que vai ser cura da bichinha, rapaz. Eu acho que vai. Você acha que é coxa ou é... Não. Hoje eu estou coxinha, cara. Mas e o Adriano? Não, não. Mais ou menos, né? Então, beleza. Você tá fodido agora. Não, não, não. Não, não. Não, vai continuar gravando. Não, vai continuar gravando. Não, vai continuar gravando. Começou, né? Eu tô tomando cerveja ontem à noite. Eu continuei com sua moto. Que nem um aquecedor de Manópolis. É a melhor coisa que tem. Verdade. Verdade. Eu falei pros caras aqui que a pessoa não sabe, né? Ele veio de moto. Só pra dizer que é malvadão. Ele mora ali, ó. Eu moro ali em São Paulo. 50 metros daqui. Não, não, não. Eu rodei hoje em moto quase 200 metros hoje. A moto afuja. Na garagem. Na garagem. A garagem é grande. A garagem é grande. O único Rock Rider que representa aqui, hein? É, tá aqui, ó. Coxinha, coxinha. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Honrando o colete. Não, tá aí. Cadê a moto? É, tá ali, ó. Eu parei ali embaixo. Olha a moto aqui, ó. Olha a moto aqui, ó. Veio de colete de carro. É o motorista. Tá na minha garupa. Olha, mano. Eu sou roots. Olha que é louco o número 1, hein? Eu sou roots. Eu vim na garupa do Kiko. É, é. E o Léo? O Léo mora pertinho. Não, mas ele veio, parou no meio do caminho, dormiu e hoje ele chegou. É, o Léo, né? Na volta ele também vai parar no meio do caminho. Não, mas eu vim porque eu tava dormindo. Começando a querer dormir. Você mexeu de moto? Nossa, tá. Muitos anos, bem-vinda. Eu vou fazer um esporte, tá? É, obrigado. É! Mas nem chorou. Vocês são um bando de cavalo. O que vocês fizeram ontem não tem preço. Eu vou falar agora. Chora, chora. O meu primo Lázaro. O seu primo Luiz. Então você agradece a ele. O Luiz Sérgio armou com vocês toda essa sacanagem. É, como eu não sou bobo, na hora que eu vi que tinha pegadinha que eu tava com Adriano na hora. Não tinha nada a ver comigo. Não. Nem te dei parabéns. Eu fui pra casa e fui ver no banheiro. Porque eu falei, ou vai pro banheiro. Tá gravando, né? Tá gravando. Mas eu quero agradecer a vocês que estão aqui. A quem não pôde estar aqui. A quem esteve aqui e já foi embora. Que... Primeiro, obrigado pela amizade de todos vocês aí. Putz, a gente fica feliz pra caramba de ver que cada dia a mais a gente tem mais amigos de verdade. Até o Sérgio que tá lá quase dormindo. O meu negócio tem grande. Me esquenta as pernas. Me esquenta as pernas. Relaxa, relaxa, é comporado. Eu só agradeço a cada um de vocês. É isso que tá acontecendo com a gente, cara. Não fala que é comigo, não. É cada um de vocês comigo também. Que eu tô muito feliz e espero um dia montar um bonde gigante com todo mundo. Pra gente fazer um rolezão. E vou, antes de mais nada, que eu só tô conseguindo fazer isso que a gente faz. Fazer vídeo, tudo. Que a Mariana tem uma paciência. Mariana, 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 Mariana. Ela tá dividindo o tempo dela com vocês, cara. Mariana, você é uma heroína. Pra acabar o vídeo, só relato. Vem sem mim com vocês. Tá vendo essa galera aí atrás, esses caras aqui merecem todo o meu respeito, cara. Esses caras aqui são irmãos. Eu sei que teve gente que não veio aqui. Eu não vou falar mais porque esses caras estão querendo ver eu chorar. E eu não vou chorar, não. Olha aí, seu bandicoxinha. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Bando de calça frouxa. Seus coxinha. O Flávio vai pegar uma Turing. Você viu? E tava chovendo, hein? Se não tivesse chovendo Aqui tem uns caras que são de açúcar, né, Junão? Chove O Junão perdoa, porque o Junão tá com essa roubada aí O Junão, putz, cara, ao invés de ficar sabadão de boa Sabadão se trabalhou pra caramba, né, cara? Falei com ele de manhã, tava dentro do carro, indo buscar coisa E vai buscar não sei o que e leva pra outro lugar Então tá com obra aí, tá perdoado Mas o ano que vem, meu amigo, se você inventar obra em fevereiro, você tá ferrado E, bom, meu, foi bom, foi muito legal Eu agradeço muito o apoio de todo mundo aí Que tá fazendo a gente ficar felizão E vamos seguindo, né, cara? A vida segue aí, fevereiro já, cara 2021, fevereiro, e a Covid continua, né, Junão? Caraca, já saco, velho Meu, daqui a pouco ninguém vai aguentar mais, meu O pessoal vai surtar, né? Putz a vida Mas a gente tá aí, firme e forte Aproveitar Não esquece, galera A gente tá com a rifa A rifa nossa tá correndo aí Falta pouquinho número aí Quem não pegou ainda Entra lá Kitzinho bacana, exclusivo Kit bem bacana Dá essa força aí Que eu tô precisando comprar arroz e feijão lá em casa Tá feio Ó, tem um monte de notícia legal aí Que eu tava vendo, cara Num site gringo A Himalayan tá saindo com um modelo novo agora Eu não sei se já vem pro Brasil esse modelo Mas parece que eles acertaram Umas coisinhas que tinha de ruim Na Rio Enf de Himalayan E ela tá saindo com umas cores novas Com um grafismo diferentão Mexer alguma coisa no tanque É... O pessoal tá preocupado aí Ainda mais com esse negócio de flat track, né, Junão? Que elas... Tão fazendo uma categoria da Himalayan também, né? Então eu acho que é até bom De repente se a moto estiver mais confiável Mais robusta, né, Junão? Aí já dá pra galera curtir um pouco mais Falando de poeira, né? Agora sim Falando de poeira, né? A Darla, cara A Darla é a esposa do Léo É um casal que é brotherzão nosso, né, Junão? A Darla tá treinando pesado, meu Ela tá focada na parada mesmo Domingão ela foi lá no Calambo Cego A gente foi lá também Trocamos uma ideia legal com a galera Pô, Darla pilotando, Darla Agora eu falava pra ela assim Eu não vou postar nada seu Enquanto eu não ver que fica de blogueirinha Aí, ah, ela é eu, ela é eu Eu falei, não, não vou repostar nada Agora já dá pra repostar Porque ela tá tocando, cara Meu, tá bonito de ver E tá em evolução E até é bacana dizer, cara Que a gente passou esse domingão lá E foi um domingo bem bacana Porque além da... A gente ter visto a Darla treinando Segunda, hein? Ônibus 3 Além da gente ter visto a Darla Tocar a... A moto Teve mais gente lá, cara Então dá uma olhada aí Mais uma olhada aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Siqueira, velho Viu só, é, ó Darla pilotou lá Daí teve a presença aí da Vans A gente trocou uma ideia com ela A Vans 883, cara Minha família é toda de moto O meu tio e minha tia tem Harley Eu ando com a minha tio Eu viajo com elas É irmã da minha mãe Tem que ensinar minha mãe E os meus primos Eu cresci vendo eles no motocross É assim, eles são mais minha referência Eles são muito bons Foram muito bons É assim, eu vou falar a real, cara Eu tinha uma impressão dela E ela me quebrou as pernas Porque eu achava que ela era Aquelas tipo patricinha, sabe Que toda, né, certinha Olha eu fazendo, sabe Blogueirinha mesmo E não, meu A mina é roots, cara Ela pega e pilota mesmo Monta em qualquer moto Uma louqueira, meu Dá uma boa Ela e o marido dela Gente boa pra caramba Tocamos uma ideia legal com eles lá Foi bacana E também com o Giseline Jr, cara Pô, o cara sangue bom Tem uma escola de motocross Lá em... Acho que é... Cara, perto de Londrina ali Eu não vou lembrar Não sei se é Apucarã, né Mas é perto de Londrina Legal pra caramba Mosca, o marido da Vans, cara Pô, o cara sangue bom A galera legal Vieram em Jundiork Eu não consegui Vamos ver Hoje eles ainda estão por aqui Se der e eu conseguir levar eles pra igrejinha Aí eu mostro depois Mas por enquanto a gente ficou só na terra mesmo E também trocamos uma ideia legal com o Pasqualini Que é o treinador da Darla, cara O cara bacana Uma escola bacana Ele dá aula pra galera lá Pô, foi um domingo bacana pra caramba Até o Adriano apareceu com a moto Andou na terra com a... Com a road glide dele Andou na terra, cara O cara tá ficando... Tá sem medo agora, tá? Pode sujar a moto dele, cara Ao contrário dos outros aí Que não gostam de sujar, né? Marquinho Marion O Adriano tá sujando a road glide dele, cara Mas foi um domingo bem bacana Diferentão A gente tava meio bodeado ainda Por causa do... Do... Sábado, né, meu? Que foi pesado E... Mas domingo foi bem gostoso, cara Raiz é fogo, né, Junão? Os raizão véio, cara Ronaldinho Rock Cezinha do Carpedinho O Rafa Meu, esses caras aí, cara A gente tava em Cabo Frio, né? Tem o... Eu vou pôr um trechinho Eu não vou pôr tudo agora Mas se liga Rolou um bate-papo lá Um... Uma resenha na mesa, Junão E os caras contando Pô, o que que eles fazem Que eles andam de moto ali? Dá uma olhada aí Logo mais vai ter a... O... O... O papo todo Mas os caras são muito bacana E é até legal, gente É bom saber assim Às vezes você que tá iniciando O motociclismo É bom você ver como é que é Essa galerinha aí Dá uma olhada Sem capacete É assim, né? É Parkinson É Parkinson Não tem A bagulha desligava o cilindro Pra parar Não pode corredor nos Estados Unidos Você tem que entrar nos carros Não pode corredor Depende-se do estado lá Mano Era sofrimento total Aquelas duas Como é que chama aquela porra Aqueles dois motores Que eu... É... Pare de pressão Mano, desligava um Você torrava Você pegava esses caras Com perna curta Chegava no final do dia Você olhava a perna dos caras E parecia É espetinho, velho Dava pra assar, velho Meu... Que fique claro Que o cara não tem perfil Pra ser raleiro Não, não tem problema Mas mesmo assim Ele pegou Esse coitado Esse coitado E o outro Que é anão O motor cozinhava Pra ir nos caras Era só destacar e comer Na vida do Rafael Tem o hiato No momento que ele foi hétero Meu pai entrou na Harley Foi hétero Saiu da Harley Voltou a ser viado Você tem que entender Que nos Estados Unidos De Harley É coisa pra doentes Mental O cara tá da pai Anda Porque 70 mil E não tem buraco Nada Solta lisinho Tudo o tapete Você liga o piloto automático Põe o Queen Aí vai, velho Aí vai, tio Peraí, peraí, peraí Vamos mostrar Jefinho, vem cá Olha lá Olha a situação desse menino Vem cá Não, vem aqui Peraí, vamos mostrar Já começou errado Tá vendo esse cara aqui Então toda a mão que você viu Que balança aqui Esse barulho da cerveja Caindo pra lá e pra cá O celular que ele saiu O boneco que ele tirou Que tava aqui Bonitinho pra aparecer na câmera Foi o Jefinho, tá? E o motoboy que a gente acha Que é um maloqueiro Só que é tio O que a gente fala Praticamente é isso, cara Pô, às vezes tem gente Que pega e fala, né, cara Começa com esse negócio De vestir a marca E eu não lembro Tem um nome que costuma falar É fanboy Cara, você quer ser fanboy Você pode ser, tudo Mas não vale a pena, cara Tem que curtir Fazer as coisas E se vira E a conversa legal É essa conversa Que é descontraída, né, Junão O pessoal tira sarro mesmo Zoa mesmo A Samara vai passar Na frente da câmera Não, quase Mas o legal é essa zoeira, gente Tá ativo Ô Samara, pode passar na frente A gente não liga, não Ela tá com vergonha Né, Junão? E a gente, cara A gente gosta Desse tipo de brincadeira Tá todo mundo na paz Tira sarro Fica legal Enche o saco Não sei o que E depois fica bêbado E vai dormir Né É isso que a gente curte Ó galera Só avisando aí A gente tá no ar Tá no Instagram também Né, Junão? O Junão tem o Instagram dele Tá aqui embaixo aí Pra vocês verem Junão Manzato Segue o Junão no Instagram Me segue no Instagram também É Siga a gente No YouTube Pô, curte o conteúdo nosso Ajuda a divulgar, né Junão? Ajuda a divulgar aí Que a gente vai sempre tentar Trazer coisa nova aí Pra vocês E assim Esse louco da semana de hoje Fica aqui Meu agradecimento Especial de coração A cada um de vocês Que, pô Mandou um salve pra mim No aniversário lá Ficou, pô Eu agradeço mesmo E ele Sérgio Véi Tua hora vai chegar Véi Tua hora vai chegar Fica tranquilo Fica tranquilo Não vai Não vai passar batido não Viu? E um abraço pra todo mundo Cara Do Brasil inteiro Luiz Serrão Mandou lá de Portugal Um salve pra mim Pô Fabão A galera toda Do mundo, mano Muito bacana mesmo Eu fiquei muito feliz E emocionado Mas não chorei Porque eu sou malvadão Beleza Beleza, gente? Valeu aí, ó Uma semana abençoada Pra todo mundo aí E que todo mundo Seja feliz E vambora, né? Siga Los Condes, cara Então Tem que cortar a câmera Aquele A gente tá fazendo aquele tempinho Igual o Jornal Nacional Agora é igual o Jornal Nacional Tirando o microfone Conversando A gente faz o que fala A gente faz o que fala